Sou só curiosa, moro ali e não se vê E pergunto como sempre, estão a fazer o quê? Vou responder, vou responder O que é que estão a fazer? Vou responder, vou responder Digam lá que eu quero saber Vou responder, vou responder Fala, não digam que não Vou responder, vou responder Já sei que o fogo não tem opinião O que é? Vou responder Filha, se tu não sabes e não podes saber Que em cada dia só te quero ver E dizer Vou responder Vou responder Vou responder Fala, não digam que não Vou responder Vou responder Vou responder Eu quero uma opinião O que é? Vou responder Vou responder Vou responder Vou responder Vou responder